Você está no canal Ônibus em Trânsito, canal que sempre apresenta as maiores e melhores oportunidades de ônibus à venda no Brasil. Temos esse magnífico exemplar. Trata-se de um Marco Polo Paradiso 1200, da geração 6. Veículo do ano e modelo 2006, montado sob o chassi Scania K340. Vidros colados, painel de itinerário digital, perfeito, sem detalhes de funilaria ou pintura. Um veículo trabalhando a toda e qualquer prova. Olha só, tem 6 pneus novos, todos com rodas de alumínio. Um veículo em excepcional estado de conservação. Um carro sem detalhes. A toda e qualquer prova. São 46 poltronas soft, tudo higienizado, perfeito, interior sem detalhes. Conta com sistema de entretenimento, DVD, monitores, sanitário, frigo bar, ar-condicionado, sistema gelando e funcionando perfeitamente. E tá aí o detalhe dos pneus, como eu disse, 6 pneus zerados. Vejam na sequência aí mais detalhes no vídeo do carro. Tá aí pessoal, montou o chassi Scania K340. Todo revisado, torreias, milírios, frutos, tudo higienizado, carro planto, carnaval. E aí pessoal, montou o chassi Scania K340. Agora na sequência, mais um vídeo do interior. Vamos lá. E tá aí pessoal, dá uma olhadinha na qualidade do veículo. Piso a sualho impecável, original do carro. Todo o painel funcionando perfeitamente. Temos em detalhe aí, o tacógrafo. O veículo já é equipado com painel multiplex, original da Marco Polo. Tudo operando 100%, um carro sem detalhes, sem ressalvas. É pegar e trabalhar. A Scania, Scania K340, ano e modelo 2006. Observem a qualidade da originalidade do veículo. 46 lugares, sem detalhes. Todas as poltronas reclinando e tudo funcionando perfeitamente. Luzes de salão, luzes individuais de leitura. O carro conta com sanitários, sistemas todos funcionando. Higienizado, ar-condicionado, gelando perfeitamente. Sistema revisado, prontinho pra vocês. Dá uma olhadinha, observem, entrem em contato. O telefone está aí do ladinho e com certeza vocês irão fazer um excelente negócio. O pedido, investimento de apenas 110 mil reais. Converse com o Ivan, ele aceita inclusive propostas no veículo que se encontra na capital paulista. Olha aí os porta-copos e demais. O carro está a toda e qualquer prova. Comente que viu através do seu canal Ônibus em Trânsito. Até mais!